Fala aí molecadinha do meu TF2, tudo bom com vocês aqui? Quem vos fala é Stoneheart do Stone the Soldier, sua fonte aí de TF2 barra Soldier no seu YouTube aí, semanal. Bom, hoje aclamando a pedidos da molecada, aclamando ao desejo das multidões, das massas e dos meus inscritos que jogam competitivo, aqui está um vídeo de mix. Isso mesmo, esse mix aqui eu joguei com o pessoalzinho aí, eu joguei com o Ryze e com o Magal, com os outros pessoal, com o outro pessoal do clã dele. E foi legal, cara, foi o primeiro mix aqui que eu joguei no Brasil quando eu cheguei, que eu prometi para o Ryze que ia jogar com ele, eu joguei. E eu estou jogando aqui para se divertir mesmo, para a gente dar uma risada e está dando certo, né? Bom, aqui, esse vídeo aqui é meio comprido, então pega uma pipoquinha, pega um refrigerantezinho e assiste o meu vídeo, beleza? Que aqui eu vou explicar para você que é novato, eu vou estar explicando um pouco aí sobre o que é o competitivo, sobre as táticas do Soldier e o papel do Soldier em si, questão competitivo, beleza? Bom, vamos lá. Bom, normalmente o competitivo do Team Fortress 2, ele se baseia em 6x6, isso mesmo, ele se baseia em 2 Soldiers, 2 Scouts e 1 Demoman e 1 Médico. Essas duas classes, você nunca pode passar o número dessas classes, ou seja, você pode ter sempre, por exemplo, 2 Soldiers, 1 Scout e 1 Sniper, mas você não pode ter 3 Soldiers, entendeu? E algumas classes como Heavy, você só pode ter 1, então, ou seja, tipo, e o resto você pode ter, acho que todas as classes você pode ter 2, mas a estratégia não vale muito a pena, já que, digamos assim, você precisa de uma, digamos assim, uma classe que dê dano em área, além do Demoman, certo? Bom, aí assim, muitas pessoas me perguntam, pois Tony, é possível jogar de Spy em um mix, ou se não, a cena competitiva do 6x6 abre espaço para classes como Spy, Engenheiro, ou para o Sensei Sniper Heavy, sim, ela abre espaço para essas classes, mas só que tem um porém, a galera que joga aqui, digamos assim, eles tem um time muito mais organizado, e assim, é muito mais fácil, digamos assim, tem classes, por exemplo, como Pyro, O Pyro, 1 contra 1 é uma coisa, mas quando tem mais de duas caras dando dano nele à distância, fica bem difícil, cara, fica bem difícil mesmo Então, assim, é meio que você, a situação assim, você fica, assim, digamos assim, comandando a situação, digamos assim, entendeu? Então, vale a pena, assim, é possível usar? Sim, é, mas dá pra, assim, é viável? Aí não é, entendeu? Tipo, assim, depende de você, mas espero que você tenha entendido Então, assim, o time se divide em 6 players, eu vou focar nos dois Soldiers, porque os dois Scouts são um pouco mais complicados Os dois Soldiers, esses dois Soldiers, eles são divididos em dois tipos de jogabilidade, digamos assim Ele é chamado de Soldier Homer, que é o, digamos assim, o Soldier Errante, né? Que é o Soldier que, digamos, ele é o Soldier que mais, digamos, como posso falar, ele avança mais E ele tem um Soldier chamado Soldier Pocket O Soldier Pocket, ele é o Soldier, literalmente, ele é o guarda-costas do médico Ele é o Soldier que não vai deixar ninguém tocar no médico e ele tem que proteger duas classes Ele tem que proteger o Demoman e o médico Obviamente, o médico em primeiro lugar e o Demoman em segundo, certo? Porque o médico, 90% do tempo, ele vai estar curando os seus players E como você sabe, o médico quando cura, ele não faz nada além de pular e andar, certo? E, assim, o Soldier Pocket, eu vou deixar pra falar em outro vídeo Mas esse vídeo aqui eu vou jogar o foco em cima do Soldier Homer O Soldier Homer, ele é um Soldier que, digamos assim, ele vai trabalhar em conjunto com os Scouts Porque como é que vai funcionar? Como o Soldier, ele dá o dano em área É muito mais fácil ele dar dano em mais de um player Ou, se não, em classe leve, como Scout Poder avançar Mas isso não é só o papel do Soldier Homer O papel do Soldier Homer, ele vai ser, digamos assim, a parte spy do TF2 Digamos assim, porque ele vai ser uma classe onde ele vai estar sempre escondida e sempre vai flanquear Sempre ele vai pelos caminhos mais estranhos pra conseguir pegar os seus inimigos, certo? Muitas vezes, a gente, assim, é muito importante você, como Soldier Homer, ter noção de que você não vai matar muito, cara Você, o seu papel aqui como Homer não é matar, mas sim ajudar o seu time E meio que um Soldier Homer, ele é quase que uma classe suicida, digamos assim Porque ele fica muito com o seu time esperando, ou se não, em táticas, tipo, esperando o médico Por exemplo, eu como Soldier Homer, eu, meu pick, pick, quando eu falo pick, é quando você mata e o cara é o seu alvo O meu pick é sempre médico, não importa Se eu pulo em cima dos caras, é pra atirar no médico deles Ou se não, pra ajudar o meu time, certo? Ou muitas vezes, o Soldier Homer, ele pode servir pra uma distração Onde é que os Scouts podem avançar, ou outras classes podem avançar Então, muitas vezes, ele acaba se matando ou chamando a atenção do time inimigo pra ele A ponto onde é que as outras classes conseguem ganhar terreno e, obviamente, avançar Agora, uma coisa que eu não falei no começo, que agora eu lembrei Os tipos de jogos onde é que o competitivo joga, ele é o, digamos assim, Attack Defend Que é o ataque e defesa, que são esses aí que tem 5 pontos Digamos, como Badlands, Granary e nesses outros mapas Eles jogam King of the Hill E de vez em quando, muito de vez em quando, acaba rolando um Capture the Flag Mas isso é bem raro, é muito raro Bom, voltando agora, vamos aqui pro Soldier Então, assim, muitas vezes, a galera fala assim Pô, Stone, mas como assim? Soldier Homer Ou, se não, Soldier Pocket Isso daí depende da sua jogabilidade Muitas vezes, enquanto o médico tá curando o Soldier Homer O Soldier Pocket vira Homer Então ele se ficou revezando Eu, nesse caso aqui, eu tô jogando com a Gun Bolt E a Equalizer Isso daí, assim, porque assim, com a Gun Bolt me dá muita possibilidade de Jump nos mapas Isso me dá uma possibilidade onde é que eu consigo pular nos meus inimigos Com, assim, digamos, ter mais vida do que só ter a minha Shotgun Faz falta? Faz Eu não vou mentir Muitas vezes eu deixo de matar um Scout Ou, muitas vezes, eu deixo de matar um cara de uma outra classe Pelo fato de eu simplesmente não ter uma 12 Pra dar aquela defesa, entendeu? E, assim, outra coisa muito importante Um Soldier Homer, também, ele tem que tomar conta dos Scouts Ele sempre tem que jogar em conjunto com os Scouts Ele sempre tem que cuidar dos flancos Ele sempre tem que, digamos, avisar o time Aonde que o seu... Por exemplo, onde é que os seus inimigos estão avançando Ou, se não, quando avançar Certo? Mas isso daí já é um jogo mais sério Geralmente, mix, a galera não faz muito isso Quando é mix, panela é diferente, entendeu? Tipo, os caras já se conhecem Jogam um contra o outro Já com algum programinha de VoIP, né? Geralmente, Mumble OTS Ou, se não, Razer Voice Algum desses programas Pra, geralmente, estar sempre em contato Mas, assim O Soldier Ele, geralmente O Soldier Homer, digamos Que ele é uma classe, digamos, assim Um pouco cega Porque Ele sempre vai estar Assim, escondido E, assim, procurando Ele, ele Dificilmente ele vai estar Quando Você Como posso explicar isso pra vocês? Sempre quando o Soldier Homer Vai chegar E pular em alguém Ele, tipo, dificilmente Ele tem um visual da galera Entendeu? Ele sempre vê Um inimigo aqui Um inimigo ali E, assim Ele sempre mantém A força de que, velho Ele vai conseguir Pegar E conseguir pular nos caras Entendeu? E, assim O alvo dele É médico É como eu falo É médico Nunca Nunca você vai deixar Um Soldier Homer, assim Quando ele pula em um cara Assim, ou se não No combo Ele sempre vai pular no médico E isso daí Que vem o esquema Muitas vezes Ele acaba tomando Muito dano De outro De outras classes Só pelo menos Pra conseguir tentar Matar o médico Entendeu? Então isso Você tem que tomar Muito cuidado Pra ver com que Mal Desculpa Pra ver, assim Com que Com que jeito Você vai pular E ter E ter, assim Assim como posso te falar Uma noção De onde o médico Vai estar Então sempre Você precisa De Assim uma galera Olhar Assim, ah o médico Tá atrás da Spire Ou se não Ou se não O médico Tá em tal lugar Pra você ter uma noção Aonde você vai pular Pra conseguir pegar O médico, né Que digamos Que é a sua Que é, digamos assim Seu alvo principal Digamos assim Certo? E assim Muitas vezes Como eu falo Como você vai estar pulando muito Você vai acabar tomando air Velho Não tem nem como falar Isso, entendeu? Muitas vezes Como você sempre Tá pulando de um lado Pro outro Você sempre vai estar Levando o airshot Ou cagado De vez em quando Até os caras É bom, entendeu? Mas Não se preocupa com o airshot Uma coisa Como que eu falo Você tem que fazer O seu trabalho Você tem que pegar Vai fazer com que O soldier Mate o médico Ou se não É uma distração Pra galera Matar o médico E avançar Entendeu? Geralmente Quem Tipo O top score É sempre médico Os dois scouts O pocket E o demo Quer dizer O homer E o demo Entendeu? Mas geralmente Demo pega um lugar bom Mas tanto isso aí Varia de jogo Pra jogo Mas Mais ou menos É assim Aí Mas Muitas vezes Aqui Onde é que eu vejo Uma galera Realmente reclamando E falando É Como Como saber Que Assim Pular no médico Ou se não Ter aquela noção De Ah não Tenho que pular no médico Agora Tenho que fazer isso Tenho que fazer aquilo Outro É muito importante Que você tenha comunicação No seu time Entendeu? Porque o competitivo Ele não é só Como por exemplo Um pub Onde é que você joga E foda-se Tá ligado? É que você tem que ter Hábitos diferentes Entendeu? E jogar como Soldier Homer De vez em quando Acaba sendo um pouco Vai Digamos Excitante E de vez em quando Acaba sendo um pouco Mais chato Entendeu? Dependendo de como O time tem a Configuraçãozinha dele Ou se não Dependendo de como Você vai conseguir Lidar Com a situação Do seu time Entendeu? Muitas vezes Um pocket Ou se não Um demo man Ou um scout Ele precisa De alguma outra classe Pra dar um apoio Pra ele Entendeu? De alguma outra classe Direto com eles Ou de vez em quando O scout é um pouco Mais independente Você não precisa Ficar tão grudado Neles Ou se não Dá até pra usar Outros tipos de estratégia Entendeu? Aqui Assim Muitas vezes Aqui Que eu também vou falar Agora pra vocês É como você Como um Homer Você vai lidar Com as outras classes Do competitivo Entendeu? De médico A gente já falou Basicamente o médico Vamos assim Vamos né Como eu já falei De médico Já vamos pegar Essa introdução Aqui Já pra não perder O fio da bilhada O médico Ele vai ser A classe rápida Isso não tem Nem como falar O médico Sempre vai ser A classe Que vai estar Mais Digamos Pulando Mais ágil Digamos assim Depois do scout E assim Ele vai ser Realmente um alvo Difícil pra você Como soldier Atacar Entendeu? Aí depois Vamos falar um pouco Agora do soldier pocket Como você vai abordar Um soldier pocket Quando você vê um soldier Com um médico Geralmente assim Você tem que sempre Pensar na vantagem Então quando você Pega um soldier Pocket com médico Vindo pra cima de você A melhor coisa Que você pode fazer Você tem duas opções Uma Ou você foge Ou você vai no médico dele Mas isso vai depender Muito da localização Do mapa Vai depender muito De quanto De quanto de vida Você tem Ou se não Não só de vida Mas sim De outras coisas Certo? Mas assim Contra Contra soldier pocket Eu recomendo Eu recomendo muito Ou você fugir Porque aí Você vai ter o seu time Pra te Pra te dar cover Ou se não Se você quer dar uma De locão mesmo Pula no médico dele Mas isso vai ser Porque assim Ele vai estar esperando Você pular no médico dele Entendeu? Porque ele vai estar esperando Você atirar rocket nele Então assim Você tem que fazer Alguma coisa Que ele não está esperando Então muitas vezes Assim Você pode dar um perdido No mapa Fazer com que ele Siga você E realmente Pegar e atirar No médico dele É muito importante Isso Entendeu? E assim Pra matar ele Agora Contra ele mesmo Eu não Assim Eu não recomendo Você bater de frente Com o soldier Com o soldier pocket Claro A não ser que ele tenha Com pouca vida E tudo mais E tudo mais Entendeu? Mas no dois Mas no um contra um Com o médico Rilando ele Eu recomendo Você fugir Fugir e fazer uma tática Ou se não ficar Mocado Ou se não ficar escondido Em algum lugar E pegar o médico dele E se matar Obviamente né Porque ele vai te matar Você vai dar Dois ou três rockets No médico Vai sobrar um E o cara está com Trezentos de vida Entendeu? Não vai dar muito certo Agora vamos falar Aqui contra o outro Soldier Homer Geralmente o soldier Homer Ele vai estar com scout Ou se não Ele vai estar sozinho É muito importante isso O soldier Homer Você tem que ter noção De que Das duas Uma Ou se não Ele vai vir atrás de você Ou se não Ele vai Pelo menos Estar perto de scout Então assim Sempre onde tiver um Homer Vai ter scout perto Porque essa É a tática Entendeu? Então eu acho muito importante Sempre quando vocês Forem jogar Contra um soldier Homer Já vai virando Assim Digamos A esquina né Ou se não Virando o corredor Esperando encontrar um scout Ou se não Tomando tiro de scout Certo? Bom Eu Eu tomo Eu tomo muito Eu tomo muito 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 dano Aqui Pelo menos assim Quando você bate com o soldier Geralmente Ou se não o cara está Bufado Ou se não o cara está Com duzentos de vida E assim Quando o dano Mais ou menos Você sempre vai ficar Com oitenta Cem pontos Se a batalha for legal E você se der bem Se você não se der bem Você vai voltar com quarenta Isso daí O scout peida Você morre Entendeu? Então assim Mas você tem que ter noção O que importa É você Tirar o Limpar o flanco Entendeu? É você deixar de boa E não deixar Que essas duas Ou três classes Avancem Entendeu? Agora vamos falar de scout Scout vai ser o terror Para você Especialmente porque Eu estou usando esse set Que eu não uso doze Eu tenho só a minha A minha rocket launcher E a minha skip plan Velho Para abatar os caras Então fica muito difícil Fica muito difícil mesmo E assim Scout velho Para acertar scout sem doze Vai ser uma bosta Vai esperando Que você vai morrer Para caralho Entendeu? Porque a doze Porque assim Como você mata um scout Que fica pulando E atirando em você É você tirar com a doze Nele velho É você pegar E literalmente assim Tipo esperar Que sempre ele vai Pular de um lugar Você tem que esperar O segundo pulo Que sempre ele pula Em bumerangue né Que eu chamo de scout bumerangue Que ele fica pulando Sempre fazendo um vezinho Ou se não Fazendo uma linha De zigue-zague Então você tem que ter noção Quando o scout vai pular Para um lado Ele nunca vai pular Para o mesmo lado Então quando ele pular Para um lado Você já puxa a doze E já dá um tiro Na cara dele Entendeu? É muito disso Você tem que manjar Muito dessas coisas assim Pelo menos Porque a doze Te ajuda Mas no caso Aqui eu não tenho doze Mas para você Que é um homer Para matar scout Você vai ter que se botar Em situações De vantagem Situações de vantagem Se dão como Por exemplo Lugares fechados Ficar escondido Esperar o scout Passar Essas coisas Entendeu? É muito importante Você pegar esses lugares E E assim Você vê que a maioria das vezes Que eu pego o scout Aqui no jogo É porque ele está Digamos assim Em uma Assim Em lugar apertado Ou se não Ou se não Digamos assim Onde é que eu pego ele Em uma situação Onde é que eu tenho Vantagem de altura Entendeu? É muito fácil Agora vamos falar Aqui de outras classes Que geralmente Eles usam pegar Entendeu? Vamos falar de sniper Sniper não Desculpa Não Vamos voltar Que ainda faltou o demo Demo Bom Demo man Você tem que ter uma noção Demo man Sempre ele vai estar junto Com o combo O combo que eu falo É o médico E o soldier pocket Ele sempre vai estar junto Com o combo Por que? É mais fácil ele ajudar O soldier pocket A atacar E assim A defender Entendeu? Então assim Geralmente o demo Ele tem que ficar Com essas duas classes Pelo menos perto Uma da outra Dessas três classes E porque eles vão Funcionar em equipe Entendeu? Isso daí é o que vale É muito importante isso Ahn Outra coisa assim Que Contra demo Você tem que ter noção Que velho Os caras é bom de stick Muita gente fica velho Com Mano Butch hurt Tá ligado? Tipo Ahnão Demo man Stiqueiro Demo man Stiqueiro Demo man Stiqueiro Mas porra velho O cara é a única arma Que ele tem pra se defender Tá ligado? Eu tenho brother Meio que jogava de demo Eu já joguei muito tempo De demo E mano Eu tô ligado Que é foda mano Você vê soldier Scout pulando em você Mano Velho O que você vai se defender Com pipe velho Você dá quatro tiros E acabou mano Você recarrega mais devagar Do que o soldier É foda Tá ligado? Então assim Eu não tiro O mérito do demo man Usar stick Entendeu? Mano Tem que usar stick Tem que fazer o jeito dele Mano Tem que jogar o jogo dele Entendeu? E assim Os caras é bom de stick Não vai adiantar mano É a classe principal do cara O cara vai jogar de stick Entendeu? E não adianta E assim Demo man Cara Que eu falo Vai estar junto com essa classe Então o demo man Nem tanto é o foco Quando o demo man Se desprende dessas classes Aí sim E o demo man Acaba meio que ficando Um alvo fácil Entendeu? Porque assim O demo man Ele precisa Dar os tiros Precisa carregar devagar Mas quando ele dá dano Ele dá dano Fudido velho Então assim Tem que ficar naquele esquema Velho Tipo Viu o demo man Separado da classe Se voar no demo Porque o demo Pelo dano que ele dá Pela chuva de stick Ou spam que ele faz É muito importante Que o demo Seja morto Ou se não Tem um pique Logo no demo Antes que ele Digamos assim Cometa mais dano Ou se não Faça mais coisa É muito importante Isso Eu acho De extrema importância Que o demo Seja morto Digamos assim Certo? Agora vamos falar De outras classes Agora sim Vamos falar de outras classes Como sniper E assim Sniper Sniper assim Tem aquele negócio Sniper A mesma coisa Que o demo Vai fazer Ele sempre vai ficar Com combo Ele sempre vai ficar Atrás Ele sempre vai ficar Protegido Então assim Sniper Quando o sniper Joga combo Geralmente ele dá Mais hs Do que body shot A não ser quando Os caras Tem frescura no cu Tá ligado? Fica dando body shot Mas sniper Vai ser aquele esquema O cara vai dar um tiro E vai sair correndo Tá ligado? Porque ele sabe Onde é que você vai estar Ele sabe Que você vai pegar E Tipo Ele vai ser um alvo fácil Entendeu? Então muitas vezes Sniper vai pular nos caras E matar Sniper não Desculpa Muitas vezes você vai pular no sniper E matar Mas lembra De vez em quando Eu já vim negozando sniper Como isca O sniper fica avançado Vem um soldier Pula no sniper O cara mata o sniper O soldier Obviamente Ou o sniper consegue fugir O soldier pula no sniper E tem gente esperando o soldier Tá ligado? Então É muito dessas táticas Assim Que acabam deixando O competitivo legal Entendeu? Que acabam deixando Um mixo Se não um treino Da hora Certo? Agora vamos para outra classe Vamos para outra classe Que a galera pega muito Que é pyro Bom Pyro A gente não tem muito O que falar Entendeu? Pyro Pyro Ele é uma classe Que realmente Um contra um Ele dá counter em muita coisa Um contra um De perto Scout vai pra merda Soldier vai pra merda Man sniper Tudo Entendeu? Ainda mais partes apertadas Do mapa O pyro Acaba meio que Ganhando Tendo essa vantagem Mas tem que lembrar De uma coisa Velho Tipo Pyro Ele tem que ser Uma pick muito rápida Não rápida Mas é uma pick importante Onde é que você Tem que matar o cara Velho Matar o cara O mais rápido possível Entendeu? É muito importante isso Mas realmente A dica como pyro Que eu dou pra você Como soldier homer É você pegar E velho Tipo Evita confronto Um a um E confronto de perto Tá ligado? É muito mais fácil Você dar uma recuada Do pyro Ou se não Usar aquela Uma tática De dar splash damage No pyro Entendeu? É muito importante Que você saiba Dessas coisas Agora vamos falar Aqui de heavy Heavy contra heavy Tem que ser aquela coisa Velho Os caras Você precisa Meio que Pegar E atacar Todo mundo junto Heavy Como se fosse um tanque Do Left 4 Dead 2 Tá ligado? Tipo Tem que pegar os caras E mano Focar o fogo No heavy E assim vai É isso Ou se não Literalmente Tipo o heavy Vai se trupar Seu time Mas é a mesma coisa O heavy Ele é lerdo O time adversário Vai ficar muito lento Em comparação Porque ele não tem Mobilidade alguma Entendeu? E assim Tem muita coisa Onde é que o heavy Acaba pecando Não pecando Mas Não sendo legal Assim Dentro do comp Porque Os caras Podem ir avançando De heavy E tudo mais Mas só que Geralmente Aí que tá Quem vira heavy Geralmente É scout Então ou seja Quando tem isso Os dois soldiers Vão ficar homer Aí assim Depende de tática Pra tática Mas muitas vezes Eu já vi assim Onde é que Muitas vezes Onde é que o heavy Acaba Meio que ganhando Espaço Por causa desse negócio De homer A galera Acaba jogando mais Mas ele fica com scout A menos Entendeu? Mas isso varia De jogo pra jogo Entendeu? Tem uma galera Que joga de heavy Melhor do que outros Entendeu? Dependendo Do seu clão Dependendo do jogo Que você tá jogando Contra heavy Pode ser um desafio Ou pode ser uma coisa Mais banal Entendeu? Mas tem que ter mais foco No heavy Heavy realmente É um pique Muito importante Engenheiro Eu tenho que falar Geralmente a galera Constrói a center Level 3 Já que a wrangler É banida Obviamente Você constrói a center Level 3 Deixa lá E quando você vê Que a center destruiu O cara volta pra base E muda Entendeu? E muda de center Mas assim que funciona Muda de center Não, desculpa Muda de classe Entendeu? É que você pode fazer isso Você pode ficar mudando De classe Contra spy Geralmente spy Aqui Spy não é nem Tipo desguise Entendeu? Spy Porque a galera Sabe Que porra mano O que o scout Tá fazendo aqui Entendeu? Ou sendo que Um soldier Tá fazendo aqui Muitas vezes Um spy Que a galera Vai pegar pesado No spy Vai ser Você Tá em lugar Onde você Não era pra tá Literalmente isso Você vai tá em lugar Onde é que Assim Você tem que ser invisível Digamos assim Entendeu? Você tem que tá Invisível a ponto De não divisir o watch Mas Invisível a ponto Onde é que você vai conseguir É Assim Não Não deixar o time O time adversário Te ver Entendeu? É isso daí Que eu tô te falando Mas é fácil É a mesma coisa O cara vai dar um backstab Eu vou errar o backstab E vai morrer Isso não tem Nem o que falar Entendeu? Aí faltou o que? Spy Heavy É acho que foi tudo É foi tudo Mas eu acho Que eu não tô esquecendo De nada Deixa eu ver É acho que eu não tô esquecendo De nada mesmo Não Mas assim Assim que eu falo Jogar de Homer É muito mais Digamos assim É quase que Um estilo de vida Entendeu? É muita coisa assim É É você ficar E ser maroto Digamos assim Você tem que saber O que você vai fazer Você tem que Ver o que você vai fazer E lembra assim cara Não é só frag Que faz o Homer Tá ligado? Você tem que Tipo Ter noção De que Assim Digamos Não é só Você pegar E matar o médico Não é só Você fazer isso Tem muito mais coisa Que o Homer Tem que fazer Entendeu? E essas coisas Que deixam o competitivo Legal Entendeu? Isso pelo menos É a minha perspectiva Que eu sou o Homer E assim Esse vídeo aqui Não deu pra me mostrar Muita coisa Mas Aí de fundo Vocês estão vendo A minha partida do mix Já vai estar no finalzinho Agora Bom Espero que vocês tenham gostado Isso aqui É uma É uma Esclarecida É Que Pelo menos eu queria dar Pra vocês Vocês que querem um vídeo Mais serinho Um vídeo aí De Que não seja Pub Entendeu? Que seja Alguma coisa Mais legal Isso daí É a minha Deixa pra vocês Pra vocês Verem aí Bom Espero que vocês gostem Eu agradeço De coração A audiência Que vocês tem me dado O apoio Os comentários Os likes Isso daí galera Stoneheart Out Espero que vocês gostem Aí desse finalzinho Do vídeo A gente vai perder Essa partida A gente perdeu o mix Acho que foi 3 a 4 Se eu não me engano Um negócio assim Mas a gente perdeu por tempo E Foi muito da hora Galera E muito obrigado Mais uma vez aí Eu vejo vocês No próximo vidinho aí E é nóis galera Se cuidem Stoneheart Out Obrigado.